Presta atenção nessa notícia aqui, ó. Um homem ignorou a determinação judicial e voltou a se aproximar de um adolescente de 13 anos. Segundo a polícia, o suspeito é investigado por abusar sexualmente da jovem. É, e não podia sequer chegar mais perto dela, né? O Fantônio tá de volta. Fantônio, me chama a atenção. Já a idade, 13 anos. Abuso sexual. E por aí vai. Você vai falar desse caso, por favor? É, Nicomédi, o que falta acrescentar aí é que além de ter 13 anos, essa pessoa, essa pessoa está grávida de quatro meses do suspeito, desse infrator. E aí, o que a Justiça, o Conselho Tutelar e o Ministério Público fizeram um trabalho conjunto e pediram que o judiciário expedisse uma medida protetiva em favor dessa pessoa, essa garota de 13 anos, para que esse cidadão não se aproximasse dela. Só que ele violava sistematicamente essa determinação. E aí, as autoridades foram até a casa para cumprir a ordem. Ou seja, recolheram esse cidadão para que ele fosse levado até as autoridades por conta dessa sistemática violação. Só que, olha só, Nicomédi, quando as autoridades chegaram à casa dele, ela falou assim, não, peraí, eu não estou violando, não. A mãe dá consentimento, a mãe dessa garota dá consentimento. E mostrou as mensagens do WhatsApp, olha aqui, a comunicação aqui. Ela tem conhecimento. Chamaram a mãe, a mãe chegou. Não, realmente não, tem o meu consentimento, sim. Eu concordo, sim, com esse relacionamento dos dois. Eu tenho ciência dessa situação. E aí, as autoridades, a polícia militar, o conselho tutelar e mais a polícia civil, o que as autoridades tomaram de decisão, recolheram o cidadão por conta do descumprimento da ordem legal. E a mulher, mãe da menor de 13 anos, também foi levada para a delegacia por qual autoria. Porque não pode, 13 anos não pode, está grávida, tem a determinação. Então, se ela consentia e ela que tinha, que tem a responsabilidade de proteger a filha, se descumpriu também, então foi levada com qual autoria. E aí ficou aquela situação. O cidadão por descumprimento, a mulher por qual autoria, por concordar. E a menor de 13 anos ficou a cargo do conselho tutelar, vai ser amparada pelo sistema psicossocial da prefeitura, até que essa situação tenha um parecer. E aí você veja, Nicomédi, 13 anos. O cidadão aqui, vou até conferir aqui, cidadão de 38 anos, 40, 38 anos, com envolvimento com uma menor de 13 e grávida de 4 meses dele, Nicomédi. É, consentimento da mãe, que confusão é essa? É bem pior do que eu pensei, né? É bem pior do que eu pensei.